Olá estudantes de ciências térmicas, neste vídeo veremos o tópico ciclo-auto de tempo finito de adição de calor, conhecido como FTHA, do inglês Finite Time Heat Addition Auto Engine Model. Este vídeo pode dispor de legendas. A apresentação na qual este vídeo se baseia encontra-se disponível no endereço mostrado, sob licença Creative Commons de Atribuição Não Comercial e Não Derivados, CC BY-NCND, uma licença aberta que restringe o uso comercial, assim como modificações do conteúdo. Vamos ao conteúdo. Na engenharia mecânica da UTF-PR Campos Guarapuava, este tópico é coberto na disciplina de máquinas térmicas. A parte 1, coberta neste vídeo, trata da apresentação do modelo FTHA, Introdução, Modelagem do Motor, do Ciclo e Procedimento de Solução. Tópicos de leitura são fornecidos ao final do vídeo. A parte 2, coberta em outro vídeo, trata da validação do modelo FTHA e traz um estudo de caso com base no modelo. O ciclo ato ideal, aquele visto em termos de dinâmica aplicada, assume todas as hipóteses do padrão ar, que são fluido de trabalho como gás ideal, ciclo composto de processos internamente irreversíveis, a combustão é modelada, ou seja, substituída por uma entrada de calor, a exaustão é modelada por uma saída de calor, tal que o ciclo de potência motor real, que tem entrada e saída de massa e reação química de combustão, é representado por um modelo que emprega ciclo fechado, cuja formulação e solução são significativamente mais simples. Além disso, a característica fundamental do ciclo ato ideal, visto na termos de dinâmica aplicada, é o fato de que ele assume entrada de calor isocórica, a saber, a volume constante. Em razão de sua simplicidade, esse modelo possui apenas dois parâmetros de entrada, a razão de compressão, R, do motor, e o expoente de expansão isentrópica, K, do fluido de trabalho. Assim, sendo esse modelo grandemente simplificado, faz com que o mesmo possua solução analítica, sob a hipótese de padrão ar frio, a qual acrescenta a todas as hipóteses do padrão ar, ainda a hipótese de calores específicos constantes, fazendo com que tanto o Cp quanto o Cv não sejam funções da temperatura. Lembrando que para um gás ideal, a diferença entre Cp e Cv é a constante do gás. E assim, se Cv é constante, Cp também o é, e vice-versa. Em termos de eficiência térmica, a solução analítica do ciclo ato ideal padrão ar frio é mostrada, revelando analiticamente, ou seja, de forma funcional, as influências dos parâmetros do modelo na eficiência térmica. Assim, no ciclo ato ideal, a eficiência térmica é função apenas dos parâmetros R e K, e nada mais. Sabemos que motores de combustão interna são máquinas muito mais complexas, e que a figura comunicada pelo modelo ideal capta apenas o básico do básico, sendo bastante incompleta. Onde está, por exemplo, a influência da rotação do motor, a do tempo de abertura de válvulas, ou a do material do bloco do motor e esquema de refrigeração? A figura ilustra o diagrama PV, também chamado de diagrama de Andrews, do ciclo ato ideal, com alguns de seus desvios. O ciclo ato ideal é a linha de base traçada em preto, e os desvios são mostrados em diferentes cores. No ciclo ato ideal de base, é possível reconhecer os processos 1 e 2, de compressão isentrópica, 2 e 3, de adição de calor isocórica, ou seja, a volume constante, 3 e 4, de expansão isentrópica, e 4 e 1, de rejeição de calor isocórica para retorno ao estado inicial. Os desvios incluem, porém não são limitados, aos que estão ilustrados, dentre os quais são representados, em verde, efeitos de combustão não instantânea, que faz com que o ciclo perca, nos menores volumes, a aparência pontuda do ciclo ideal. Note-se que os trechos das curvas verde e vermelha, em volumes menores, são curvos, suaves e inscritos ao ciclo em preto, o que reduz a área do ciclo nas coordenadas PV, representando uma redução de trabalho líquido produzido, assim como de eficiência térmica. Em vermelho, temos efeitos de transferência de calor entre o fluido de trabalho e as partes que delimitam o sistema, como bloco de motor, cabeçote e pistão, sendo todas estas refrigeradas. Os conceitos pré-requisitos de engenharia nos induzem a pensar que, na realidade, há uma sobreposição de efeitos de combustão não instantânea e de transferência de calor, e que uma figura mais exata seria mais complexa do que a mostrada. Finalmente, em azul, são mostrados desvios de bombeamento, ou seja, aqueles relacionados com a movimentação de massa de gases para dentro e fora do sistema câmara de combustão, uma vez que nos motores de ignição por centelha, a câmara de combustão ora funciona como sistema fechado e ora como aberto, por meio da abertura e fechamento controlados das válvulas. Dentre os desvios vistos, o ciclo Otto padrão a ar, de tempo finito de adição de calor, FTH, considera apenas o efeito da adição de calor não instantânea. Por isso, o FTH contempla interações simultâneas de calor e trabalho, discretiza, ou seja, subdivide os tempos de motor em subprocessos, cujo elemento computacional é o processo, ou subprocesso, localmente politrópico, indicando que todos os processos do modelo FTH serão uniformemente modelados como sendo locais e politrópicos. Processos localmente politrópicos são processos politrópicos cujos caminhos aproximam o processo real que se queira modelar e cujos estados finais não se encontram muito longe da vizinhança dos estados iniciais. Ainda que a adição de calor ocorra em um intervalo de tempo finito, a remoção de calor no FTH permanece isocórica, ou seja, instantânea. Esta escolha se deu em função da retirada de calor, nas hipóteses do padrão a ar, modelar todo o processo de exaustão e admissão, os quais estão relacionados aos desvios de bombeamento e não de combustão não instantânea. Este primeiro avanço em relação ao ciclo auto ideal permitirá que se agregue uma série de parâmetros de motor e de funcionamento. Importa notar que o FTH mantém-se como um modelo padrão a ar, no sentido de que ele evita capturar os desvios devido à transferência de calor que introduziriam irreversibilidades no modelo, violando a hipótese de processos internamente irreversíveis no hall de hipóteses do padrão a ar. Semelhantemente, as perdas de bombeamento envolvem sistemas e ciclos abertos, não contemplados pelas hipóteses do padrão a ar. É importante perceber que o FTH mantém-se como um modelo de substância pura que utiliza a familiar termodinâmica de substância pura, evitando a modelagem de processos de combustão e de equilíbrio químico presentes nos modelos chamados de ar-combustível e evitando a modelagem termodinâmica de misturas reativas. Do ponto de vista do ensino, essas características contribuem para a simplificação do modelo de FTH, fazendo com que este sirva de conteúdo intermediário entre os ciclos ideais, normalmente apresentados em termodinâmica aplicada, e os ciclos ar-combustível. O ciclo Otto padrão a ar de tempo infinito de adição de calor inclui todos os parâmetros do ciclo Otto ideal, a saber, a razão de compressão do motor e os calores específicos do fluido de trabalho. Ainda, o modelo FTH inclui parâmetros construtivos do motor, a saber, os do conjunto pistão-cilindro e os do mecanismo biela-manivela. Além destes, o modelo FTH inclui parâmetros operacionais do motor, a saber, a rotação ou velocidade angular do motor, o ângulo de ignição e a duração da combustão. Os parâmetros do mecanismo são diâmetro do pistão-cilindro, D, o raio da manivela, R, o curso do pistão, S, também igual a 2R, o comprimento da biela, L, o volume morto correspondente ao do ponto morto superior, PMS, VPMS, e o volume máximo correspondente ao do ponto morto inferior, PMI, VPMI, e a razão de compressão, R, que é o VPMS dividido por VPMI. Variáveis do mecanismo também incluem a posição instantânea do pistão relativo ao PMS, X, o ângulo do virabrequim relativo ao PMS, alfa, e o volume instantâneo, V. A posição X do pistão pode ser escrita em função do ângulo do virabrequim, alfa, e dos parâmetros do mecanismo biela-manivela, como mostrado. A dedução dessa equação é deixada como exercício. Note que para o limite de bielas longas, a influência do primeiro termo desaparece, restando apenas o termo cossenoidal puro. Por outro lado, para bielas relativamente curtas em relação à manivela, a não-linearidade do primeiro termo é ressaltada, fazendo com que o pistão experimente bruscas acelerações e hajam implicações dinâmicas. O volume instantâneo mostrado é uma função da posição instantânea X do pistão e, consequentemente, uma função do ângulo alfa do virabrequim. Uma vez conhecida a massa inicial do sistema, a propriedade termodinâmica volume específico pode ser determinada. Esta constatação é de extrema importância na estratégia de solução do ciclo termodinâmico, uma vez que em problemas bem postos, ou seja, que não faltem os dados de entrada necessários, esta função de estado, ou propriedade volume específico, será sempre conhecida, faltando assim, pelo postulado de estado, apenas uma outra propriedade intensiva para a completa determinação do estado do sistema termodinâmico. Os parâmetros de tempo do motor são o ângulo de ignição, θ, em relação ao PMS, a duração da combustão, Δtc, a velocidade angular, ω, do motor, a qual é proporcional à rotação, N maiúsculo, e cuja relação é mostrada. A duração angular da combustão, definida como o ângulo percorrido pelo virabrequim durante o tempo de combustão, Δ, igual a ω, Δtc, é possível mostrar que o volume instantâneo é sempre variável com o ângulo do virabrequim. Isso é deixado como exercício. Isso faz com que qualquer processo a volume constante com o motor girando, seja um processo instantâneo. No ciclo-wattu ideal, com adição de calor a volume constante, tem-se então Δtc igual a zero e Δt igual a zero. Ainda, vale notar que para um tempo fixo de combustão Δtc, a duração angular da combustão, Δ, será proporcional à rotação do motor. Assim, a expectativa é de que a operação em marcha lenta, ou seja, em baixas rotações, se aproxime daquela prevista pelo ciclo-wattu ideal, e que operações em altas rotações se distanciem dela. No modelo FTH, casos de ω constante possibilitam fácil discretização, ou seja, subdivisão dos processos, em termos de α, com intervalo de simulação de menos π a π radianos. O intervalo de adição de calor, de θ a θ mais Δ. Assim, os valores discretos de α, αi, são dados pela equação mostrada, na qual Δα é o intervalo angular da simulação, o qual deve ser um submúltiplo inteiro de π, a fim de que a simulação visite os estados de ponto morto inferior e superior. O parâmetro de refinamento de malha angular, I maiúsculo, deve ser um número inteiro razoavelmente grande, por exemplo, da ordem de 180, a fim de que a aproximação dos processos com processos localmente politrópicos seja adequada. É importante notar que esse esquema de discretização é diferente daquele trazido no artigo que introduziu o FTH-A na literatura, incluído nos tópicos de leitura, e representa uma melhoria daquele. Já em casos de velocidade angular variável, que por exemplo ocorrem quando o modelo FTH-A é acoplado a um modelo dinâmico, a discretização temporal passa a ser vantajosa. A adição não instantânea de calor requer que a função cumulativa de calor adicionado, Q de α, seja conhecida. Tal função pode ser expressa em termos do calor total que entra por ciclo, Qent, o qual tem correspondência com o ciclo auto-ideal, e uma função normalizada cumulativa de calor adicionado, ou fração cumulativa de calor adicionado, Y de α, com Y de α igual a zero do início da simulação até a ignição, ou seja, para α menor do que θ, Y de α igual a uma função G de α entre a ignição e o final da combustão, ou seja, para α entre θ e θ mais Δ, e Y de α igual a 1 após o final da combustão, ou seja, para α maior que θ mais Δ, como mostrado na equação em destaque. Um possível gráfico de Y de α é mostrado ao lado. Note primeiramente que a escala vertical vai de 0 a 100%, uma vez que Y é normalizado. Nenhuma liberação cumulativa de calor é observada desde α igual a menos π até α igual a θ. Desde α igual a θ até α igual a θ mais Δ, ou seja, do início ao final do intervalo de combustão, a adição de calor vai sendo acumulada até 100%. Após o término da combustão, a saber, para α maior que θ mais Δ, o calor adicionado permanece fixo em 100%. Dessa forma, a função g de α modela o histórico da adição de calor. Assim, g de α deve ser definida no intervalo de α entre θ e θ mais Δ. O seu valor no início do intervalo deve ser zero, para coincidir com o valor inicial de Y, e seu valor no final do intervalo deve ser unitário, para coincidir com o valor final e máximo de Y. Além disso, pelo fato de g de α representar o histórico da liberação de calor por parte de uma reação química exotérmica de combustão não reversível, a função g de α deve ser sempre crescente, ou seja, deve ser monotônica, assim como a função g de α ilustrada o é. Ainda, a função g de α pode ser modelada com base em dados experimentais. Quando isso é feito, em um estudo de caso, tem-se um modelo de substância pura que captura a assinatura de liberação de calor observada no experimento, permitindo que um modelo bastante simplificado, padrão A, como o FTH, contabilize tal efeito. Em uma consideração mais geral, pode-se obter a função g de α da literatura, conforme exemplificado pela equação destacada na última linha. Partindo para a modelagem do ciclo termodinâmico, tem-se que no iésimo processo politrópico, o sistema evolui do estado I para o estado I mais 1. Em razão da discretização, as propriedades, também chamadas funções de estado, a exemplo de PI, TI, etc., são definidas nos estados I e I mais 1 apenas. As interações QI e WI não referem-se aos estados, mas sim aos processos que levam o sistema de um estado ao próximo. Assim, o balanço de energia do processo discreto fica, como mostrado, respeitando a convenção de sinais de balanço da termodinâmica, a saber, que I e WI positivos aumentam o inventário de energia interna no sistema, sendo, portanto, interações que entram no sistema. Em um esquema de solução em marcha, estados futuros são determinados com base em estados atuais, já conhecidos, o estado I, e nas interações conhecidas, QI e WI. Assim, a equação do balanço pode ser reescrita na forma de solução em marcha. O futuro igual a U atual mais interações do processo. Condições iniciais fornecem U atual por meio do estado atual. Assim, solução em marcha sempre é possível quando se conhece as interações do processo. A vantagem de ter se definido a função Y de alfa consiste na garantia de que o termo de calor é sempre conhecido e o desafio residirá no termo de trabalho, a ser mostrado oportunamente. A iésima interação de calor é escrita como mostrado, a qual pode ser expandida para evidenciar os termos conhecidos, como na equação em destaque. Já a iésima interação de trabalho é na forma de trabalho de fronteira e deve ser obtida pela integração mostrada, se valendo da informação de que o elemento computacional da simulação é o processo localmente politrópico, cuja única incógnita é o expoente politrópico local do processo, MI. A integração resulta em múltiplos casos, dependendo do valor do expoente politrópico NI, mostrados na equação em destaque. Os dois primeiros casos correspondem aos casos clássicos de NI diferente de 1 e de NI igual a 1. Já o terceiro caso, correspondente a DV tendendo a 0 e simultaneamente NI tendendo a 1 infinito, tem sua resposta de trabalho 0 explicitada, não apenas para evitar instabilidades numéricas, mas também para dar margem na implementação da solução a um caso no qual WI é imediatamente conhecido, favorecendo a marcha da técnica de solução. Em razão da representação binária em ponto flutuante dos valores na memória dos computadores, a condição DV tendendo a 0 deve ser escrita na implementação como ao final da última linha, ou seja, o módulo da diferença entre VI e VI mais 1 menor ou igual a um limiar YV escolhido adequadamente. Em geral, não se dispõe das informações necessárias para o simples avanço em marcha da solução numérica, uma vez que a equação para a iésima interação de trabalho, salvo raros processos localmente isocóricos, requer conhecimento do iésimo expoente politrópico local, NI. Assim, a equação do trabalho substitui no balanço da energia a incógnita do trabalho WI pela incógnita do expoente politrópico NI. O impasse no procedimento de solução é desfeito por uma conjectura de consistência termodinâmica, mostrada, a qual lê para uma dada interação de calor QI existe um único expoente politrópico NI, tal que o processo politrópico PV elevado a NI igual a CI, igual a constante, aplicado entre estados I e I mais 1, resulta em uma interação de trabalho WI e em uma variação de energia interna ΔUI igual a U I mais 1 menos UI, que é termodinamicamente consistente com a equação PVT de estado da substância de trabalho em ambos estados finais e que também satisfaz o balanço de energia do processo. Esta percepção física do problema aponta para uma técnica iterativa de solução, na qual uma estimativa inicial NI0 para NI é progressivamente corrigida em iterações J até a convergência do esquema. Esta técnica requer a definição de tolerâncias Y na detecção da convergência. A tolerância YW estabelece a maior diferença aceitável na interação WI entre sucessivas iterações J do processo de estimativa e correção. Já a tolerância YU é empregada no método numérico que determina a temperatura T I mais 1 J com base em uma energia interna específica U I mais 1 J e pode ser dispensada caso se faça uso de uma biblioteca de propriedades termodinâmicas que automatize esse processo. O processo iterativo de convergência do expoente politrópico do IESM processo é o seguinte. Com o valor NIJ inicial ou previamente corrigido é possível obter o trabalho e a energia interna específica do estado seguinte através do balanço de energia. Tal energia interna específica juntamente com o volume específico já conhecido completamente determina o estado seguinte e mais 1. Assim, a jésima aproximação da pressão do estado seguinte é obtida empregando relações termodinâmicas pertinentes da substância em questão. Por exemplo, no caso de gases ideal a temperatura pode ser encontrada pela energia interna uma vez que em gases ideais esta é função apenas da temperatura e a equação de estado PV igual a RT com conhecimento de V, R e T pode ser utilizada para a determinação da pressão. De posse da jésima aproximação da pressão do estado seguinte o expoente politrópico corrigido pode ser encontrado pelo processo politrópico resolvendo a equação mostrada para Ni J mais 1 o que resulta na equação em destaque a qual envolve apenas pressão e volume específico nos estados limites do iésimo processo. O procedimento de solução é dividido em algoritmos de inicialização laço geral do ciclo e finalização a inicialização determina o estado inicial e prepara o código para o laço geral do ciclo o laço geral do ciclo corresponde ao processo de marcha ao longo de todos os subprocessos localmente politrópicos nos quais os estados seguintes são um a um determinados com base em estados já conhecidos iniciando evidentemente pelo estado inicial o algoritmo de finalização calcula as quantidades de interesse e salva os dados para o posterior pós-processamento no quadro mostrado são listados os requisitos para a simulação que são os dados de entrada necessários como os parâmetros do motor da discretização do estado inicial e as tolerâncias toda a quantidade com índice deve ser implementada como um vetor da linguagem de programação selecionada pause o vídeo para examinar o algoritmo de inicialização o algoritmo mostrado para o laço do ciclo inclui um laço para ou um loop for em inglês nas linhas de 1 a 4 este laço em i é que percorre todos os processos do ciclo conforme a linha 1 note pela linha 3 que a resolução em si é deixada para o outro algoritmo a ser apresentado na sequência isso permite que a visão geral deste laço em i seja dada o último processo de rejeição de calor isocórica é calculado nas linhas 5 a 8 pause o vídeo para examinar o algoritmo de laço do ciclo o algoritmo de finalização mostrado inclui os seguintes cálculos linha a linha a partir da primeira trabalho que entra no sistema por ciclo trabalho realizado pelo sistema por ciclo trabalho líquido realizado por ciclo calor que entra no sistema o qual deverá ser igual ao que ente estipulado na inicialização calor rejeitado pelo sistema por ciclo eficiência térmica razão de consumo de trabalho pressão média efetiva o último passo é o salvamento dos dados cuja forma depende da implementação salvar os dados da simulação permite a separação dos conceitos de simulação e de pós-processamento permitindo que sejam desenvolvidos mantidos ou melhorados de forma independente pause o vídeo para examinar o algoritmo de finalização o algoritmo de solução de sub-processo visa determinar o valor do expoente politrópico do iésimo processo como visto anteriormente isto requer outro procedimento iterativo em j exceto no caso de processo isocórico para o qual o trabalho é nulo assim o algoritmo possui duas vertentes o quadro traz a cláusula c que implementa a escolha o algoritmo para o caso de processo isocórico está completo e o outro caso que é iterativo é deixado para o slide seguinte pause o vídeo para examinar o algoritmo de solução de sub-processo o quadro traz o algoritmo de solução de sub-processo politrópico via processo iterativo a linha 1 inicializa j na linha 2 os iésimos valores dos vetores listados são reinicializados como vetores isso é relativamente fácil de fazer em certas linguagens como o python na qual uma lista que é um tipo de vetor daquela linguagem pode conter outras listas como seus elementos dependendo da linguagem escolhida para a implementação esta prescrição pode mudar em função de fatores como capacidade para implementá-la ou velocidade de execução na linha 3 temos a inicialização de ni com j igual a 0 como sendo o valor correspondente ao caso isentrópico na temperatura ti o que acelera a convergência nos processos sem adição de calor que tendem a ser majoritários a primeira condição do laço enquanto que em inglês chama-se while loop força a primeira execução do bloco das linhas 6 a 11 ao passo que a segunda verifica a convergência a linha 7 assume a disponibilidade de biblioteca de propriedades capazes de inverter a função energia interna específica em função da temperatura para gases ideais caso isso não seja verdade e você estiver implementando a sua própria biblioteca você deverá utilizar um método numérico de solução de raiz de funções no cálculo de t em mais um como o de Newton-Raphson ou da secante da regula false ou até mesmo da bisseção lembrando das diferenças de desempenho computacional e das limitações de cada um desses métodos o artigo que introduziu o FTH listado como tópico de leitura fornece uma versão do método de Newton-Raphson aproveitando o fato de que a derivada da energia interna específica em função da temperatura cv de t já é conhecida a linha 13 instrui a reversão dos vetores temporários em seus últimos valores os mesmos comentários feitos para a linha 2 cabem aqui pause o vídeo para examinar o algoritmo de solução do subprocesso dentre os tópicos de leitura da disciplina separam-se para este assunto as sessões 93 a 95 do livro texto de termodinâmica além do artigo An Air Standard Finite Time Heat Edition Auto Engine Model publicado no International Journal of Mechanical Engineering Education Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo Salmos 19 de Davi muito obrigado a todos pela audiência desejo a todos ótimos estudos em ciências térmicas até a próxima vc tchau 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 Obrigado.